E aí pessoal, vamos abastecer aqui agora, meus amigos, vou pôr aqui, eu tenho um cartão da Texaco, então ele me dá desconto, eu ponho o primeiro, já apareceu, vou ter 5 centavos de dólar em desconto, vou pedir pra mim pôr o meu cartão de crédito, vou colocar aqui agora, coloquei, tirei o cartão de crédito, a gasolina tá novo, não é débito, já tá aprovado, eu quero lavar meu carro, então eu vou pôr yes, que eu quero lavar meu carro, vou escolher o tipo de lavagem que eu quero do meu carro, eu coloquei aqui, e agora ele já vai liberar pra mim o meu gasolina, então aqui tem a gasolina que ela tá 3 e 5, um galão, vou aqui, e aqui, 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 tem a gasolina, eu vou colocar um pouco de lavagem que eu quero lavar meu carro, eu vou colocar um pouquinho de lavagem que eu quero fazer, eu vou colocar um pouco de lavagem que eu quero dar,